Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui com muito sacrifício, porém muito orgulho, o quinto encontro nacional de grupos públicos. Acho que todo mundo aqui teve que sacrificar um pouco para estar aqui hoje. Ano passado quem já esteve aqui sabe que a gente botou quase o dobro ou o fico da quantidade de hoje. A gente não pode repetir a mesma quantidade de números porque para que a gente esteja aqui hoje, muitos talvez tiveram que ficar em casa, cuidando de familiares. Esse ano foi um ano complicado para todo mundo. Muitos eventos foram cancelados, muitos eventos sequer foram iniciados e que talvez iam ser iniciados. E foi uma missão particular do Guerreiros continuar com a NGB esse ano. A gente teve fé, botou bastante para chegar até onde chegou aqui. E estamos todos aqui hoje, graças a Deus. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todo mundo que se dispôs, se sacrificou. De repente deixar alguém em casa tomando conta de algum familiar, de algum parente, de algum animal para estar aqui. E agradecer a presença também do Guerreiros, que pode aqui, cada um pode aqui sacrificar um pouco para poder ajudar, seja da forma como puder, para poder transformar esse evento hoje aqui em uma realidade. Eu queria também agradecer a nossa presença aqui dos nossos conselheiros, que estão diretamente ligados aqui ao suporte do Guerreiros, que puderam dar um suporte hoje para a gente estar mais tranquilo. Ano passado foi uma loucura, foi um ano de muita expectativa. Quem esteve aqui ano passado pôde perceber. A expectativa para esse ano era um ano bombástico, mil eventos, vuku, NGB, pessoal pipocando em outros eventos em outros lugares. E a gente foi surpreendido por essa pandemia e a gente teve que se dinamizar. Mas estamos aqui em firme de forte. Fala pessoal, estou aqui com o Grupo Mateiros RJ, mais uma vez aqui no NGB, nessa quinta edição. Fala aí pessoal, se apresenta aí. Meu nome é Jovan, sou daqui do Rio de Janeiro. Alô. Eu sou do Rio de Janeiro. Giovanni, Rio de Janeiro também. Paulo Cesar, Rio de Janeiro também. Fala aí Jovan, conta um pouquinho de novo sobre a história do grupo. O pessoal já viu aí no NGB do ano passado, mas vale lembrar um pouquinho aí. Claro. O grupo aconteceu meio que sem querer. A gente estava num grupo chamado, que era do Fabio Ceribelli, e era todo mundo do Rio de Janeiro. A gente não sabia, nos conhecemos lá, fizemos o grupo aqui no Rio de Janeiro e deu prosseguimento aí. Já são praticamente quatro anos de atividades mateiras e tal. E aí a gente conheceu a galera dos Guerreiros Bustipeft, fomos convidados para participar. E estamos aí no quinto NGB, o quarto foi sensacional. O quinto tá, gente, você que não veio, você não sabe que você está perdendo, cara. Tá sensacional, sensacional. É isso aí. Então, como o pessoal consegue te encontrar lá na rede? Tem o Instagram, né? Mateiros RJ. Tem o meu canal no YouTube, que na verdade é com a gente, né? Mateiros é Gilvan Cardoso, Mateiros RJ também. E, pode deixar o nome do telefone? Pode, tá à vontade. 021 9838 87425. Repetindo, 9838 87425. Pessoal, se vocês quiserem conhecer ou fazer parte também do grupo, pode, não pode? Pode, tem problema ali. Então, fica à vontade. É só entrar em contato com eles aí no número e também vou deixar o link aí das redes deles aí na descrição. Valeu, pessoal! E estamos aqui no quinto encontro. Sensacional, fantástico o carinho de vocês, o zelo, a preocupação com cada detalhe, a recepção de ontem. Então, assim, a palavra é gratidão e duas frases que eu sempre guardo, né? Uma é a selva nos une e a outra teste a natureza, menospreze a natureza e ela te mata. Respeite a natureza, que ela vai te dar tudo o que você precisa. Então, uma salva de palmas para você e para todos vocês. Fala, pessoal! Estamos aqui com o Operador Chacal e Marcelo Nezende. Vocês conhecem aqui? João Oliveira. Estou representando aqui no NGB o grupo Desbravadores dos Lagos. Pedia para eles falarem um pouquinho sobre a história do grupo? Fala, pessoal! Tudo bom? Então, a gente chama de Desbravadores dos Lagos, região dos Lagos do Rio de Janeiro. E o grupo surgiu dessa ideia aí de fazer as atividades no mato, que muitas vezes ir sozinho tem as suas limitações. E a gente foi tendo a ideia de se organizar cada vez mais como grupo para poder ter mais essa autonomia das atividades, né? Cada vez atividades indo em locais mais distantes, por períodos mais longos. E aí o grupo surgiu dessa ideia aí e tem dado certo. Esse aí é o segundo ano aí no NGB e o que você está achando do evento? É, então, é o segundo ano que a gente vem participar do encontro e é muito importante, principalmente por encontrar os outros grupos, pegar experiências diferentes, né? Muito legal! Às vezes uma simples refeição que a galera prepara, a maneira que monta o acampamento e tal. Então é muito bom, porque além do contato com a galera em si, tem essa parte também dessa troca de experiência. E aí a galera dos guerreiros aí, mais uma vez, a gente quer sempre agradecer, porque a gente sabe que dá muito trabalho para montar um evento assim, juntar todo mundo, organizar. E a gente, às vezes, tem o trabalho só de vir. Então a gente fica muito grato, porque a gente sabe que desprende de muito tempo aí. E vocês têm feito isso com excelência já há algum tempo. Tá certo. E como é que o pessoal faz lá para conhecer o desbravador? Eles podem entrar no grupo, tem essa possibilidade de conhecer? Diz aí mais ou menos qual é a região que o pessoal já se situar, caso... Certo. Aí a região compreende ali basicamente Araduama, Iguaba, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Guzos e Cabo Frio. Eu acho que até talvez um pouco o Rio das Ostras ainda, estiver mais ou menos nessa região, dá para a gente fazer as atividades juntos. E aí pode encontrar o grupo no Instagram, que tem desbravadores dos lagos lá no Instagram, tem o perfil. Ou diretamente pelo WhatsApp. Ou pode procurar também pelo Operador Chacal no Instagram, ali via direct, ali a gente troca a ideia. Inclusive, Daniel, é legal porque o Marcelo, de certa forma, foi fruto disso. Não é, Marcelo? De conhecer as publicações na internet e participar do grupo. Já morava lá há um tempo e foi por aí que eu conheci o Chacal e fui chamado para entrar para o grupo até hoje. Show! Interessante isso aí. E aí vocês aí do lado da tela, aqui toda a região, pode ser o próximo a estar participando do grupo para a gente. E aí tu falou aí sobre o Pegador Chacal? Fala um pouquinho sobre o teu canal. Ah, então. Aí eu tenho um canal no YouTube separado, que a gente fala um pouco dessa questão toda de arte mateira, de preparação, de subvivência. E aí se vocês tiverem a curiosidade de conhecer um pouco mais, tem muito vídeo de pescaria. A gente sempre fala sobre isso, né, que é típico da região lá. Se você gosta de pescaria, se você quer pegar umas dicas, enfim. Aí você dá uma olhadinha lá no YouTube. Tem no Instagram e também tem no YouTube. É só pesquisar o Operador Chacal, o Luan Oliveira. E aí o canal tá lá. A gente troca uma ideia, troca umas experiências lá. Certo, Júlio. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí por ter comparecido. Mais uma vez aí trazendo o Desbravadores dos Lagos para o NGB. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. É, o que acontece? É, eu sou muito emotivo, né, engraçado, né. Quando a gente vai falar assim, né. E quando a gente vai falar de família e de amigo. Caraca, meu coração partido. Por quê? Porque tá só eu e o Marcelo aqui, pô. E o grupo tá sempre junto. Aí eu trouxe a bandeira para representar a galera lá. Queria mostrar a vocês, é o Desbravadores dos Lagos. Acerto, tá? Acerto. E também eu trouxe um patch de forma simbólica. Para agradecer e compartilhar com o Ney, né. Com o presidente do grupo. E assim, quando a gente fala de mata e buscrapes, é muito engraçado que a gente sempre lembra da Mata Atlântica. E é óbvio, né. Porque é o bioma predominante. Mas só que tem a região dos lagos. Ou seja, tem a parte da praia. Isso é muito engraçado. Porque quando a gente pensa em praia, a gente sempre pensa no feriadão, no final de semana, no sol, né. Cueca, biguinho, sol e tal. Mas só que lá também é um ambiente de sobrevivência. É um ambiente em que você pode aprender uma série de coisas que vai te ajudar para sobreviver. E não só, quando a gente fala sobreviver, não é só porque você estava de avião, avião carrega, você sobreviveu numa ilha. Não é isso. Sobrevivência do dia a dia. Lá, que foi uma pandemia, tem muita gente que ficou desempregada, que ficou com dificuldade financeira. E da praia tá tirando sua resistência. Isso é a sobrevivência, na minha opinião. E tem um grupo lá de gravadores de lagos, que a gente já tá ali na região Cabo Frio, Araruama, São Pedro, tá eu e o Marcelão aqui, né. A gente só conseguiu vir nós dois. Mas vocês podem combinar aí da gente fazer um acampamento lá, uma atividade que vai ser bem legal receber cada um de vocês lá, inclusive o pessoal de Minas. A gente tem muita curiosidade pra ir em Minas, porque a gente quer pescar lá no Rio, lá. A gente não conhece a pesca de Rio. E aí a gente vai dançar. Então o cartão vem depois, a gente fala depois, legal. E vamos mesmo, tá bom? Aí eu queria transmitir aqui o Pet, pro nosso amigo aqui, Ney. Cadê o... Cadê o... A chat? Tirou a foto. Mais uma foto. Obrigado. Eu acho que a gente vai lá. Aplausos. 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 Aplausos.